Vamos cantar uma canção bonita, batendo palmas de todo o coração, vamos lá Te adoramos, oh Cristo, te rendemos louvores Te rendemos louvores Diga porque ressuscitaste Porque ressuscitaste E aos homens mostraste Teu poder e Teu amor Te adoramos, oh Cristo Te rendemos louvores Te rendemos louvores Porque ressuscitaste Porque ressuscitaste E aos homens mostraste Teu poder e o Teu amor Tu és o nosso Consolador Tu és o nosso Consolador O nosso Rei Libertador O nosso Rei Libertador O Príncipe da Paz O Príncipe da Paz A Rosa A Rosa de Saron O Supremo e Poderoso O meu Senhor Enquanto vós em mim eu tiver Enquanto vós em mim E eu tiver Diga a Tua luz no meu rosto No meu rosto brilhar Quero Te adorar Quero Te adorar E falar do Teu amor E falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti Senhor Cante Dedicar a minha vida Dedicar a minha vida Dedicar Dedicar a minha vida A Ti Senhor Podem sentar